Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui para fazer um videozinho sobre como eu parei de usar condicionador atendendo a pedidos que eu falei em vários vídeos meus que eu não uso condicionador, me pediram para falar mais sobre e eu estou aqui para falar sobre. Então eu fiz alguns tópicos, vou falar um por um porque eu parei de usar condicionador. Em primeiro lugar, entope os folículos. Se você passar na raiz do condicionador, você fica com seus folículos entupidos e daí o seu cabelo pode ter queda, enfraquecimento geral, o seu cabelo pode não crescer porque vai ficar entupido aqui e para ele crescer ele tem que passar por aqui, meus amores, o crescimento vem daqui e se você tiver com a raiz entupida, os folículos entupidos, o cabelo não cresce. Então como eu ia falando, gente, entope os folículos, né? E aí você não consegue ter um cabelo saudável, ele vai ficar fraco, ele vai cair e seu cabelo também não vai crescer. Além de ficar com o couro cabeludo muito mais oleoso, entupindo, enchendo de sujeira o seu couro cabeludo e fica difícil, né gente, qualquer cabelo crescer desse jeito, não cresce. Fora que pode dar caspa, seborréia e um monte de problemas, de alergias, enfim. Gente, não passem condicionador na raiz, tá? Se você usar condicionador, nunca use na raiz. Eu aboli praticamente o condicionador, uso muito nas pontinhas quando uso e raramente, já vou chegar lá, tá gente? Número 2, pesa nos fios. Como eu falei para vocês, se eu usar condicionador, gente, meu cabelo é oleoso, eu sinto meu cabelo pesado, tá? Não é legal para mim, então mais um motivo para eu ter abolido o condicionador. Porque quando a gente lava o cabelo, a gente gosta de ver o cabelo soltinho, né? Aquele cabelo esboaçante, enfim. Se você usa condicionador e o seu cabelo não se dá, como é o meu caso, ele fica pesado. Então, gente, eu não gosto de usar condicionador por mais esse motivo, tá bom? Número 3, o cabelo fica opaco e ressecado. Sim, gente, em vez de ficar brilhoso, meu cabelo fica opaco. Por quê? Justamente por esse peso que eu falei para vocês. Meu cabelo é oleoso, ele tem uma oleosidade natural que desce da raiz até as pontas. Então, se eu usar o condicionador, ele pesa e acaba ficando sem brilho e acaba fazendo o efeito rebote. O que é o efeito rebote, né gente? Em vez de o cabelo ficar hidratado, ele fica ressecado, tá? Em vez de ele ficar bonito, ele fica feio, gente. Eu não suporto, desde que me perdoe mesmo. Eu não tenho condição de usar condicionador. Eu já usei durante muito tempo e durante muito tempo eu tive problemas no meu cabelo e não entendi o porquê desses problemas. Então, eu parei realmente de usar. Uso agora só nas pontinhas mesmo, tá? Então, o meu cabelo, gente, o número 4 é outro tópico que eu vou estar falando aqui para vocês. Cabelo oleoso. Gente, cabelo oleoso não precisa de condicionador. Ele tem um condicionamento natural. Se você lavar o cabelo com shampoo, e tá sempre hidratando, ou substituindo por máscaras condicionantes, com pH baixo, enfim. Tipo Scala, tipo Canichon. Você vai estar condicionando o seu cabelo. Você pode passar daqui para baixo e você vai ter o mesmo efeito do condicionador. Vai estar leve e não precisa usar todo dia. Tem dia que eu só lavo o meu cabelo com shampoo, tá? E quem me conhece aqui no canal sabe que eu uso muito o sabão de coco também. Que é uma ótima. Lava a raiz, né? Com sabão de coco antes de você usar o shampoo e também abolir o condicionador. O tópico número 5 é sobre o vinagre, tá? O vinagre, ele é altamente selante. Ele tem um pH bem baixinho, tá, gente? De torno de 3 a... é de 0,5. 0,3 a 0,5, entendeu? No máximo, sim. De acidez. Ele é ácido. Me corrijam se eu estiver enganada. Mas ele tem um pH ácido. Eu acho que é 0,3 a 0,5. Eu não tô com uma embalagem agora aqui de vinagre. Mas eu acho que é isso, tá, gente? Eu vou deixar passando aqui a acidez. Tá? Eu vou ver e vou estar colocando aqui. Perdoe-me se eu estiver enganada. Então, eu vou escrever aqui porque na hora de gravar me deu um branco. Mas é uma acidez, sabe, que fecha a cutícula do cabelo. Então, quando você lava o cabelo com o shampoo e se você passar um pouquinho de vinagre na raiz, além de estar tratando a sua raiz, evitando que os seus poros se entupam, né? Ele é antibacteriano, antifúngico, enfim. Tem várias funções, inclusive de limpar o seu couro cabeludo. E quando você estende um pouquinho para as suas pontas, seja na máscara ou seja um pouquinho misturado com água no seu último enxágue, de vez em quando você pode fazer isso, tá? Umas três vezes por semana, substituindo o condicionador habitual, você vai estar abrindo muito mais o brilho do seu cabelo. Então, eu sou super fã do vinagre. O vinagre é muito bom para vários aspectos no seu cabelo, tá? Ele deixa o seu cabelo muito brilhoso. Então, as máscaras que eu falei para vocês também, que são máscaras leves, aquelas máscaras mais baratinhas, aquelas máscaras de supermercado, aquelas máscaras Scala, Canichon, tudo, podem facilmente substituir também o seu condicionador, tá? É simples, é bem legal. Você pode estar adquirindo aí por um preço bem em conta. Vai durar, porque geralmente vem com um quilo de produto. Você vai estar usando só nas suas pontinhas também, tá, gente? Eu recomendo daqui para baixo, como eu falei para vocês. Principalmente se você tiver o cabelo oleoso, tá bom? Fora isso, gente, a hidratação, a reconstrução, a umectação, tudo normal, tá? Nutrição. Eu estou falando do dia a dia, da lavagem diária, né? Ou das suas lavagens, né? Eu lavo diariamente o cabelo. Hoje eu não lavei porque está muito frio, gente, mas dificilmente eu não lavo o meu cabelo. Então, eu não tive tempo de tomar banho mais cedo, tomei o banho à tarde. Então, eu não lavei o cabelo, porque no frio eu gosto de lavar bem cedo, no frio principalmente. Aí, eu uso nas lavagens ou a máscara, ou eu boto um pouquinho de vinagre, ou eu não boto nada, tá? Eu deixo o cabelo secando naturalmente, boto só um tônico. Ou coloco um pouquinho de creme para pentear, bem pouquinho mesmo, ou essas máscaras que servem como creme para pentear. E, gente, então, essa é a minha estratégia, tá, gente? De não usar condicionador. Eu vim falar para vocês, é um vídeo rápido, porque é mais o meu ponto de vista mesmo sobre o condicionador. O que o condicionador fez a mim, né? E por que eu aboli ele. Então, assim, tem alguns kits que a gente compra que vem condicionador. Ou que a gente recebe, né? Nós, youtubers, assim, recebemos para falar sobre. Aí, o que eu faço? A gente, eu passo só na pontinha mesmo, tá? Daqui para baixo e bem pouquinho o produto. No cabelo da minha filha, eu também passo daqui para baixo. Sempre assim, tá, gente? Nunca use condicionador na raiz. Gente, tome isso como regra, tá? Para poder ter uma raiz saudável, né? Uma raiz saudável e um couro cabeludo saudável para o seu cabelo desenvolver, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de dar um like para ajudar na divulgação desse vídeo. Se você está aqui pela primeira vez, não esquece de se inscrever. Que é muito importante você estar inscrito e ativar o sininho. Se você gostar do meu conteúdo, para estar sempre recebendo. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!